Eu sempre fiz a família nordestina, tipo retirantes, sempre o homem, a mulher, uma criancinha, a mulher sempre com a criança no braço, amamentando e tal, e sempre com o cachorrinho de lado, sempre o melhor companheiro do homem, o cachorro, e sempre no sertão, sempre teve assim, essa identidade com o cachorro, e o pessoal associou ao livro do Graciliano Ramos, o Vida Cegas, que tem a família e sempre tem a baleia do lado, que é a companheira da família, daquele livro lá, e associou muito que sempre as minhas pés sempre tinham o cachorrinho de lado, aí o pessoal começou a pedir só o cachorro, não faz só para mim o cachorrinho e tal, aí começou disso aí, a produção dessas esculturas de cachorro. É super gratificante porque aí você vê que o trabalho fluiu, deu certo, e que no sertão a gente consegue sobreviver de arte, do artesanato que a gente criou, e que hoje a gente consegue espalhar pelo mundo inteiro aí.